Isoladas não surtem o efeito esperado. O Tribunal Superior do Trabalho condena a direção do metrô de Brasília a elaborar uma escala especial de trabalho a uma inspetora. Na ação, a inspetora conta que durante cinco anos exerceu as atividades aos domingos sem uma escala de trabalho que possibilitasse o descanso no fim de semana. De acordo com o TRT da décima região, a CLT estabelece regras específicas para o trabalho da mulher. Por conta da estrutura física feminina ser mais frágil em relação ao homem, a legislação diz que havendo tarefas aos domingos, será organizada uma escala de serviço entre os empregados a cada 15 dias. Com base nesse entendimento, o TRT condenou o metrô a organizar o revezamento entre os funcionários nos fins de semana. A empresa recorreu ao TST, que negou o pedido. Para o relator do caso, o ministro Pedro Paulo Manos, os dispositivos da CLT estão de acordo com a Constituição de 88, que também prevê a proteção do trabalho da mulher.